Fala programadores e programadoras, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal da Dunk no YouTube. E eu tô muito feliz em estar gravando esse vídeo hoje com vocês, porque eu quero compartilhar um pouco do que tá acontecendo ultimamente aqui na minha vida, na Dunk Code, né? Nesse momento eu tô fazendo uma viagem pelos Estados Unidos, é uma viagem de família, mas obviamente que o trabalho não para, né? A Dunk Code sempre vem em primeiro lugar. Então, eu tô adicionando novas aulas nos cursos, suporte, enfim, tudo que acontece na Dunk Code gira em torno de mim hoje e é muito bacana que a internet nos possibilita fazer isso de qualquer lugar do mundo, né? Não só os cursos em si, mas também a programação, o que é muito bacana. Independente do lugar que você tá, você leva seu notebook, o seu Macbook, o que for, você trabalha, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Então, aqui, além de estar gravando as aulas pra vocês, né? Atualizando, colocando novas aulas nos cursos, que é o que eu tô fazendo ultimamente. Eu também tô programando, colocando a mão na massa, aprendendo novas coisas pra passar pra vocês também. Então, é muito bacana. Essa viagem que eu tô fazendo, às vezes a gente precisa parar um pouquinho, né? Esparecer a cabeça, mas mesmo assim, eu nunca fico offline, como todos os meus alunos sabem, né? Eu tô sempre ativo aí nos grupos, enfim, todos os suportes da Dunk Code não para. Mas eu acho que é muito bacana eu estar compartilhando isso com vocês, né? Utilizar o canal do YouTube, principalmente. Eu acredito que a maior parte que esteja vendo esse vídeo são os alunos da Dunk, então eu tô aqui também pra compartilhar isso com vocês, tá? O tema do vídeo de hoje é sobre como você ter muito mais energia pra programar e ser feliz, tá? Mas antes da gente ir pro vídeo, eu tenho outro recado pra dar pra você. Olha só, a sala da Dunk Code tá quase pronta. Isso em Florianópolis, que é onde eu moro, né? E a sede da Dunk Code vai ser lá também. Eu falo sala, mas é tipo um estúdio, né? Sala acho que já é um conceito assim... Enfim, eu prefiro falar estúdio. O estúdio da Dunk tá quase pronto. Quem mora em Florianópolis ou quem estiver visitando Florianópolis, eu vou ficar muito feliz de receber no estúdio da Dunk Code. Eu vou receber pessoalmente e ainda vou dar uma camiseta pra você da Dunk Code, que eu sei que muita gente tá me pedindo. só que como as camisetas são limitadas, eu fiz em quantidades contadas, eu não consigo mandar pro Brasil inteiro. Mas quem for pra Florianópolis tá convidado pra ir pro estúdio, já falei no grupo privado dos alunos, me visitar, vir lá, trocar uma ideia, tomar um café, vou ter muito... Ficar muito feliz em receber você, beleza? Então, pessoal, vamos ao tema do vídeo de hoje, que é justamente como ser muito... Como ter muito mais energia na programação e ser feliz? E por que eu falei ser feliz nesse vídeo também? Porque, veja bem, muita coisa que você faz hoje durante a programação vai influenciar no seu humor, tá? Isso é normal. Então, veja bem, se você tá desenvolvendo alguma coisa, se você tá aprendendo alguma linguagem nova, enfim, o que for, dependendo do seu estado, se você realmente conseguiu aprender aquilo ou se você tá com dificuldade, isso acaba influenciando no seu humor, tá? Isso é uma coisa normal, é do ser humano, não só na programação isso. Se a gente tiver sucesso naquilo que a gente tá fazendo, obviamente a gente vai ficar feliz, senão isso pode atrapalhar um pouco. E o seu nível de energia na programação é muito importante, porque isso é o que vai mostrar, é o que vai ditar, né? Por assim dizer, como você vai levar isso, né? Como você vai encarar isso, se vai ser de uma forma positiva ou negativa. Então, a questão de ter muito mais energia na hora da programação tá relacionada ao seu humor também. Então, veja bem, eu, Guilherme, o que eu faço pra sempre ter energia, né? Independente dos pepinos que acontecem durante o dia, seja na própria Dunk Code, enfim, porque a gente sempre tem algum problema na vida, né? Por assim dizer. Então, falando da área da programação, eu, Guilherme, o que eu faço pra ter muito mais energia, né? Durante a programação e ser feliz, tipo, adorar o que eu faço, independente se eu tô com um pouco de dificuldade ou não, sabendo que, eventualmente, eu sempre vou conseguir atingir os meus objetivos, é sempre manter a minha cabeça calma, tá? E outras dicas, como, por exemplo, praticar esporte, meditação, tá? Alimentação saudável. Eu sei que eu tô parecendo aqui um, tipo, um psicólogo falando todas essas coisas pra vocês, que são coisas, assim, meio óbvias, mas eu não canjo de dizer, tá? Essas atitudes que você faz por fora, enquanto você não estiver programando, é o que vai influenciar no seu resultado durante o desenvolvimento, tá? E a questão de ser feliz, pessoal, que eu falei no vídeo, pode até ser, assim, uma coisa meio extrema, né? Pô, ser feliz, poxa, quando eu quero dizer ser feliz, é que eu vejo, eu, obviamente, eu sempre acompanho os grupos no Facebook, eu acompanho as conversas, o pessoal me manda conversas também, o que os meus alunos e alunos vêm falar pra mim, tudo isso eu acompanho, né? E é sobre isso que eu quero falar. Hoje, o meu principal objetivo na Dunk Code é fazer com que meus alunos consigam produzir muito, né? Conseguir absorver o máximo de conteúdo, tendo minha mentoria, tendo meu suporte, enfim, todos os benefícios que dá com a Dunk Code, tá? Mas, obviamente, que se aluno da Dunk Code tem minha mentoria e eu vou estar sempre disponível pra auxiliar e conseguir atingir esse objetivo, mas eu vejo que muitas pessoas, tá? E agora falando quem não tá comigo, não que eu seja o guru e que eu vou fazer você conseguir fazer tudo isso, não, mas se você estuda com a Dunk Code, você tem meu suporte, você tem minha mentoria e todo o resto, né? Quem é aluno sabe, mas meu ponto aqui é o seguinte, se você acaba entrando numa, como eu posso dizer, numa situação assim onde você se sente desconfortável, não tá feliz programando, não se sente seguro, acha que não vai conseguir aprender, tá? Isso é uma coisa que não acontece só com você, acontece com todo mundo, tá bom? É uma coisa extremamente normal e a pior coisa que tem é você tá programando, tá? Tá com energia baixa, que é horrível programar quando você tá sem energia e ainda não tá feliz no que você tá fazendo, tá? Pra ser programador, um programador bom, programador, quando eu falo programador é programadora também, né? Que hoje na comunidade do Dunk Code tem muitos, tem ambos, né? Programador e programadora, tá? Você tem que tá feliz quando tiver programando e além de tudo isso, você tem que ter energia, tá? Então falando da questão dos grupos que eu tava falando anteriormente, eu constantemente acompanho as conversas, as discussões que rolam nesses grupos fora da Dunk Code, eu vejo muita gente revoltada, eu vejo muita gente assim que tá lá no grupo e que ao invés de ajudar o outro, fica tirando sarro ou coloca o outro pra baixo e esse tipo de coisa, tá? Eu não vou dizer que é da cultura brasileira, tá? Porque assim, eu viajo bastante, eu viajo por fora, eu interajo também em fóruns internacionais, né? De programação e etc. E eu vejo assim que no Brasil existe essa certa peculiaridade, tá? É só no Brasil que acontece? Não. Mas por o que eu vejo no Brasil, esse lance da interação do grupo ser uma coisa meio ruim, assim, do pessoal sempre tirar sarro, não querer ajudar e tá mais ali pra colocar pra baixo o colega do que querer ajudar, é uma coisa que eu vejo muito, tá bom? E isso assim me deixa extremamente chateado porque, poxa, programação todo mundo chegou num nível básico, todo mundo começou do zero, tá? E muitas vezes esquecem disso e acham engraçado e enfim, tá? Então olha só, esse vídeo eu quero que você coloque algumas coisas na sua cabeça. Você precisa ter energia pra sempre tá programando e essa energia vai vir de dentro de você com alguns hábitos que eu vou dizer aqui pra você no vídeo, como praticar esporte, achar um esporte que você se identifique, nem que seja uma corrida durante o dia, você tem que se exercitar todo dia. A gente que é programador, a gente fica muito tempo sentado, muito tempo na frente, sentado na cadeira como eu tô agora, muito tempo olhando pra tela, muito tempo digitando e fazendo ações, isso vai consumindo a gente. E uma forma de você renovar a sua energia é fazer exercícios físicos. Eu já falei sobre isso no canal, já falo também nas aulas dos próprios cursos, a gente tem uma substância que se chama serotonina e a gente consegue produzir essa substância de uma forma natural através de exercícios e assim você vai ter muito mais energia e você vai se sentir bem, tá? E a questão de ser feliz programando, isso é algo que você tem que trabalhar dentro de você. Ser feliz programando não é só ser feliz quando você arrumou um bug ou quando você conseguiu aprender o que você queria. Claro, esse tipo de coisa a gente fica muito feliz, é natural do ser humano quando a gente consegue alguma conquista. Não só na programação, qualquer conquista na sua vida. Mas você tem que aprender a ser feliz independente disso e não ficar só dependendo de tal coisa quando você conseguir alcançar, ser feliz e pra colocar sua felicidade em cima disso, tá? Então, pra você ter mais energia e ser feliz é construir esses bons hábitos na sua vida e tá constantemente trabalhando a sua cabeça, tá? Isso você faz através de meditação, tá bom? Bom, inclusive um dos projetos que eu coloquei no grupo de alunos da Dan, que esse mês é pra construir um site de meditação e justamente pra treinar a programação, mas também pra falar de quanto é importante a meditação na nossa vida e como faria bem pra você, se não faz ainda, você implementar isso, tá bom? Então, acho que eu citei aqui alguns pontos bem importantes, era o que eu queria passar no vídeo de hoje pra vocês, tá? É um vídeo um pouco mais longo, assim, eu tô mais batendo um papo do que, assim, um vídeo formal, eu tô, não tô nem no escritório agora, no home office, eu tô gravando um vídeo aqui no apartamento, né, onde eu tô com a minha família. Então, eu realmente espero que esse vídeo tenha ajudado você, tá? Eu espero que você reflita sobre todos esses pontos que eu falei, tá? Sobre a questão de você ter mais energia e não colocar toda a sua felicidade em cima de um objetivo que você vai conquistar eventualmente se você trabalhar pra isso e sim ser feliz sempre, tá? Você precisa trabalhar isso. E eu tô falando exclusivamente da programação, mas entra em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Olha só, comente no vídeo, tá? Eu sempre respondo pessoalmente os comentários, dê sugestões pra novos vídeos. Se o vídeo te ajudou, dê um like, dessa forma eu sei que, de fato, eu tô ajudando você e que você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito, se você quiser ficar por dentro das novidades, obviamente. Se você tá vendo esse vídeo, eu acredito que queira ficar por dentro das novidades. E se não é nosso aluno ainda, eu vou ter o maior prazer em ser seu professor, seu mentor, seu instrutor, tá? Link aqui embaixo do vídeo que vai direto pros cursos da Dunk Code e lá você escolhe o que você quer aprender. Hoje a Dunk Code é líder em curso pra TI no Brasil, a gente tem 100% de satisfação no mercado e não é à toa, né? A gente trabalha pra isso e o meu maior objetivo é sempre entregar o melhor pra vocês e é isso que eu faço constantemente, tá bom? Então, um grande abraço, te desejo um excelente dia e a gente se vê na próxima aula. Até mais!